Assassino! 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 Os gritos foram de uma mãe desesperada e parentes reunidos do lado de fora do juizado da criança e do adolescente. Foi a primeira vez que a mãe de Tamires Paula de Almeida viu o assassino da filha de perto depois do crime. Acho que eu fiquei um pouco em choque. A família de Tamires não pôde acompanhar o julgamento do assassino da menina, um adolescente de 13 anos. A segurança no prédio foi reforçada e a entrada ficou restrita aos servidores. Nem mesmo a mãe ou o advogado dela foram autorizados a entrar no juizado. Isso porque o processo corre em segredo de justiça. O rito do código da criança e do adolescente não prevê a figura do assistente de acusação, que hoje a família inteira está sendo representada pelo iluso promotor de justiça. Em consequência disso, por ela não ser arrolada como testemunha na denúncia, ela não vai participar da audiência em si. Indignada, a mãe de Tamires disse que só soube do julgamento dias antes, porque o advogado consultou documentos na justiça. Ela tentou pedir ao juiz para acompanhar o depoimento do assassino da filha. Eu acho que deveria ter sido notificada para o julgamento. Eu não fui notificada do dia que seria o julgamento. Foi meu advogado que descobriu, que veio aqui, descobriu e me comunicou. E eu gostaria de assistir ao julgamento. Pedia para ser atendida pelo juiz. Ele me mandou esperar. Eu não sei se eu vou ser recebida por ele ou não. O pedido foi negado. A família protestou em frente aos portões do juizado. Justiça! 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 A nossa justiça é precária. Todo mundo está aí clamando por justiça. Eu acho que quem tinha que julgar esse rapaz seria eu e a mãe dela. Eu acho. Não era o juiz, não. Porque ele não sabe o que ela representava para nós e ele não sabe nada dela. Ela é uma pessoa para ele só. Então é um ser humano para ele. Agora, para mim, ela era muito mais que um ser humano, porque ela era metade de mim. Tamires, de 14 anos, foi morta a facadas pelo vizinho dela, um menor de 13 anos. Eles moravam no mesmo prédio e estudavam na mesma escola. O crime aconteceu há quase um mês. Os dois iam para a aula quando o adolescente armado com uma faca surpreendeu Tamires e a esfaqueou na escadaria do prédio. Depois ele desceu pelo elevador e foi para a escola, onde confessou o homicídio aos diretores e professores. O advogado da família de Tamires disse que não teve acesso nem às cópias do processo. Do lado de dentro do juizado, o Ministério Público é quem representa a adolescente assassinada. A esperança da família é que a sentença do juiz seja de pelo menos três anos de apreensão para o assassino, que é o máximo permitido pela lei brasileira. A minha esperança são três anos, além de ser pouco e de ser uma lei frouxa, uma lei ridícula. Mas é o que o meu país me permite, eu quero três anos.